o aquele cega boiando o gado as ovelhas pastanhas, as gaças tudo atrás, as ovelhas rabo largo é bonito essas ovelhas rabo largo, muito bonito os rabo largo, só anda sozinho não se mistura com as outras ovelhas aqui são os rabo largo dar uma voltinha aqui na manga, ver a garroteira, como é que está olha aí como é que está o buzerá olha aí como é que está o cíndio garroteira garroteira tudo com a barriga cheia graças a Deus nossa calahara aumentando cabreando eu crio aqui rapaz essa aqui chega é roxo cabretinho roxo, 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 roxo rolinhazinha nova rolinha ferroninha aqui debaixo da coberta que sabe que não tem perigo de levar chuva, nem sol é o bode calahara esse bichinho é tudo com bucho cheio tudo com buchinho cheio olha o buchinho desse isso é só Olha o jumenta gordo. Acaba morrendo. Acaba morreu o dono da casa lá. Você está investigando a vida de Edgley todinha? Porque toda hora que ela chega aqui, ela chorava nele do tamanho. Não estava ganhando dinheiro. Rapaz, o rei Bolsonaro estava falando com nós. E os 100 mil que você ganhou aqui do Rio de Janeiro com esses anos. Essa madrícula. Eu estou em casa. Eu não disse a você agora que eu paguei conta de 20 anos. Não deve ter deixado para lá. Eu não estou pagando ele há um ano. Você é de infamia venhaca? Eu estou com venhaca. Mas eu não tenho nem o filho do ano. O filho do Aéu chegou na porta da casa de Juliana e bateu lá atrás de uma conta minha. Bata, filho do Aéu. Pagou tudinho. Quer dizer? O filho do Aéu, ele está aí. Você está gravando aí. Quer dizer? Vai lá em casa e me cobrar, filho do Aéu. Quem é que você pagou? As contas todas antigas você pagou. Você não usou o dinheiro que eu ganhei o seu. E esse dinheiro não deu. E vinte e quatro. Quando eu fui pagar os cabos. Espera aí. Por favor. Aí. Aí os cabos eu nem acreditava. Espera aí que eu vou saber do negócio agora, senhor. Como foi o negócio da amadeira. Ele comprou uma amadeira um cara. Aí não pagou a amadeira o cara. Aí eu tinha mandado levar um bocado de linha dessa. Que era para fazer a entrada. O dinheiro gastou. Aí o caba chegou lá e tomou. Aí o caba chegou lá. Cadê meu dinheiro? Ele disse. Não, não tem não. Pois agora eu vou levar essa linha. Aí levou a tua amadeira. Levou minha linha. Aí tu perdeu. Algum dia. Tu não é tão direito. Mas eu estou fazendo. Mas eu estou fazendo os garajal. Ah, tu está pagando em garajal linha? Eu estou pagando. Eu estou pagando. De qualquer jeito eu procuro a amadeira para pagar. Quer dizer que tu não é tão direito e deixou o caba levar a amadeira. Eu estava aqui. Eu estava em Rússia. Claro que o meu irmão foi falar. Esse que fez a... Ele ia apanhando. Eu quero dizer. Aqui faz balanceamento. Troca... Troca... Borrachamento. E tem... E é o maior fã seu. Eu sei. Araújo o nome do cara? Araújo. Lá de Rússia. Lá de Rússia. Isso é. Andalu aí. Valeu Araújo. Faz o que tanto lá? Ele faz balanceamento. Ele na entrada de Rússia ali encostado da... Daquele... Daquele restaurante ali. Daquele hotel. Isso é onde é. Viu? Estamos junto Araújo. Tchau. Toda vida quando eu venho aqui eu esqueço o nome dele. Marra... Está vendo aí Araújo? Estou aqui agora. Me lembrei do seu nome. E domingo nós estamos aí. Lá na praia. Tomando um vinhozinho. Vixe. O negócio está bom. Ai. Vimos aqui olhar. Sai mulher. Ai. Ai. Deixa de enroçar. Vimos aqui olhar um... As novilhas. Ai. Sai Baitula. Essa bicha aqui. Gosta do alisado né mulher. Tu gosta. Hein. Hein. Sua vinha net. Ali o vinha na ré. Doidão no meio do gado. Né. E tu mulher. Hein. Tu é uma vinha net. Sai mulher. Deixa putaria. Ai rapariga. Isso é difícil. Sai um. Pelo amor de Deus. Ai. Tá bom. Deixa eu analisar. Vai naturam. Ú… Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. ACHARse. Vai naturam.